Tem setenta... Vamos fazer o Paulinho Louco pegar 100k? Na Twitch? Um beijo, durmam bem, até amanhã. Fui! É nóis! Boa, boa, peraí, aguenta aí um cacado aí. O que é isso? Nossa, tá entrando muito seguidor aqui, gente. Desliga o modemote aí, deixa eu entender o que que tá rolando. Acho que alguém gancou, hein? Vamos fazer a contagem de bater embaixo separado ali. Ah, galera do Coringa. Tamo junto, rapaziada. Bem-vindo todo mundo aí. Valeu, Coringa. Tamo junto, hein, velho. Viu o vídeo lá que você fez elogiando lá. Brigadão, velho. Tchau. Tamo junto. Obrigado mesmo. Fico feliz vendo esse tipo de coisa. É legal. E, né, gente, até aproveitar esse momento aqui pra ressaltar que às vezes eu vejo tipo uma galera marcando eu nos TikTok dele ou comentando no meu como se existisse uma rivalidade, velho. Mas eu com o Coringa já até fiz alguns RP junto. Bem pouco. A gente só não tem muita ligação no RP, entendeu? Mas não existe rivalidade nenhuma. É de bonita, pitbull. Isso é uma coisa mais óbvia, mas é bom estar dizendo porque a galera tá nessa pira de ficar mandando isso e me marcando nisso, velho. Não existe nada disso, entendeu? Pelo amor de Deus. O Coringa é um cara top, foda. Então, é isso, gente. Não existe rivalidade nenhuma. A galera gosta de criar isso mesmo, mas é bom já falando aqui, né, que pelo menos diminui um pouco isso. faz parte.